Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada e transforma em luz as minhas trevas. Como manter acesa a nossa lâmpada em tempos tão escuros? Como transformar em luz este mundo que é pura treva? Mas o salmista nos garante que o Senhor, somente nele, no nosso Deus, é possível estar na luz, na claridade, transformar todo o escuro numa luz que brilha e resplandece nas trevas. Sim, a luz resplandece nas trevas e as trevas jamais a vencerão. Se você anda na luz de Deus, que é Cristo, você transformará tudo que estiver escuro, tudo que estiver oculto em luz, tudo virá à tona e tudo também cooperará para o bem daqueles que amam a Deus.